Pessoal, vou mostrar agora meu jardim ao anoitecer. Olha o que eu coloquei. Está vendo aquela luzinha vermelha que fica piscando? Então, eu coloquei aquela luzinha porque disseram que é muito boa para afastar viados. E parece que está dando certo, olha. Faz tempo que os viados não estão vindo aqui. Por isso que eu nem tenho feito vídeo com os viados, porque realmente eles não apareceram. Então, a sugestão dizem que também funciona para outros animais que vêm à noite. Tipo os guaximins, que também nos visitavam bastante, pararam. E isso é muito importante porque na época da uva que a gente colhe, na colheita da uva, eles vêm e comem tudo, tudo, tudo. Então, tomara que funcione. Aqui, aquelas flores já caíram e as novas estão nascendo. Eu plantei várias flores aqui. Daqui a um mês vai estar cheio de flor aqui. Tem flor para tudo quanto é lado. Aqui eu tenho que arrumar, são as uvas. Os galhos novos que estão nascendo, eu tenho que arrumar todos. E aqui são as framboesas. Só que tem feito muito pouco sol, então está tudo meio que parado. Tudo esperando pelo sol. Olha o tanto de orégano que eu tenho. Eu nunca consigo comer todo o orégano que eu tenho. E olha que eu coloco orégano em tudo quanto é canto. Mas não tem condições, é muito. Aqui, vocês podem notar que eu coloquei outra lâmpada daquelas ali para cuidar desse pedaço. E está funcionando. Não tem marca dos pezinhos deles, então dá para saber que eles não vieram aqui. Também coloquei a gradezinha. Ela é feita desse tecidinho bem fino. Está funcionando, mas isso não para eles. Se eles quisessem, eles entrariam aqui. Eu acho que aquela luz realmente está ajudando. Então, estou feliz. Estou feliz que está dando certo. E as minhas flores e temperos estão bem felizes também. Olha aqui. As lavandas. Daqui um mês isso vai ter tudo cheio. Cheio de comida. Boa noite para todos. Boa noite. Amém. Os damascos estão acabando por aqui e agora começam as framboesas, os mirtilos e todas as frutas vermelhas. São as frutas da temporada agora. Depois que terminam as frutas vermelhas, começa a temporada das uvas. As frutas vermelhas e as frutas vermelhas. Agora a próxima. Amém. Amém. Amém.